Parabéns, senhores. Vocês fazem parte de um seleto grupo de pessoas para participar de um versus. Aqui só cabe seis. BOM GALERA! O OPA, né? Já pensou se minha intro fosse BOM GALERA? Nossa, isso é legal, né? Tipo... BOM GALERA! BOM GALERA! Ai, estralou o pescoço. Faz outro fleque. Ai, doeu. O OPA, BELEZA GALERA! Não, seria esse tipo... O OPA, BELEZA MORCEGOS E MORCEGOS! Não, mas é OPA mesmo. Como é que era que eu falei antes? Eu já esqueci, meu Deus. O OPA, BELEZA MORCEGOS E MORCEGOS da nossa League of Shadow, sejam muito bem-vindos ao nosso Versus, tá? Toda terça é dia de Versus. E a gente vai trazer aqui, então, ó, Fire vs Runners. Vamos ver isso aqui. Eu achei bem... Embora cabe só seis pessoas, eu achei bem interessante a proposta. Parece que tem a ver com caminhão de bombeiro junto com galera que tem que correr. Vamos ver como é que vai ser. E parece que quem chegar até o final vai ter uma lança granada pra estourar esses Fire, esses bombeiros, tá bom? Quem conseguiu entrar aqui foi o Texugo, o Rude Motorista do Uber, o Junior Punk e o Léo. Galera, só os mitos. Deixa o seu like, seja um mito também. É... acima de 10 likes aí, velho. Vamos pra meta de 10 mil likes. Eu tô me enrolando todo. Meta de 10 mil likes. Chegando na meta, a gente dobra a meta, beleza? Fazer igual a Dilma aí mesmo. Vamos lá, galera. Deixa o seu like também. Se inscreva no canal se não tá inscrito. Clica no sininho se já tá inscrito pra você receber notificações de vídeos novos, tá? Tem vídeo novo no canal todos os dias. É só passar por aqui que vocês vão ver essa delícia. Esse cara, esse ser bonito aqui, ó. Tá ligado? A sua sereia. Vambora, velho. Começa aí. Ai... Eu tô ficando tonto com esse negócio rodando toda hora aqui, ó. Meu time é o Rude e o Teixugo contra o motorista do Uber, o Leo e o Junior Punk, velho. Eu tô ficando tontinho. Eu tô... Tá meio estranho isso aqui. Uh! 2.000 anos depois. Alô, senhoras e senhores. Passageiros e passageiras. Vai começar um versus. Vamos lá, então. A gente começa com... Esse negócio aqui, como é que chama aqui? É caminhão de bombeiro? É assim que chama? Então tá. Tá, e o que eu preciso fazer, mano? Não tem como eu sair daqui. Aqui eu jogo água. Os caras tão passando por ali. Tem dois... Eles podem passar por dois lugares, é isso mesmo? Não sei. Acho que sim, né? Acho que eu vou trollar eles. Vou deixar eles passarem pelo lado direito e vou ficar jogando água. É uma trap. Eu tô fazendo uma trap pra eles. Ah, então vocês sabem. Vocês vão ganhar. Trap. 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 Mano, e aí? Faça aí, seus miseráveis. Opa. Passou. Tá passando. Ae, beleza. Empurrou. Que da hora. É um de cada... Caraca, que da hora, mano. Só sobrou um. Pode vir. Pode vir. Eu matei todos? Não, ainda tem um Acho que ele colocou fora do radar, não? Ah, exato, colocou fora do radar Vamos lá Nossa, seu pequinho Nossa, seu pequinho Sua pequinha, passa aí logo, velho Será que ele passou? Eu não vi Ele passou, tipo Ele tá lá atrás Como é que ele passou, cara? Que ninja Eu vou morrer aqui, velho Ah, socorro Socorro Como é que esse cara passou? Ô, Jotopunk safado Realmente, ele já fez serviço Ele sabe os macetes Miserento Tá, a gente perdeu então, né? Só ele descer aqui agora Ó lá Acerta aqui Acerta aqui Você não é machão? Quero ver Acerta esse fome Ih, rapaz Tem que cair uma granada aqui Eita, tá acertando Não Deixa eu sair daqui Não Não Tá bom Eu aceito meu destino Meu destino é tomar uma Ih, mas você é ruim de mira, hein Fio Eu acho que agora acertou Ah, acertou Nossa, que susto Que susto, mano Que eu tomei agora Ô, Jotopunk Pô, velho Eu vou te quicar, mano Você já conhece o serviço Véi Bizarro, mano Ah, não Dislike Time, vocês já entenderam o que o Jotopunk fez, né? Então vamos fazer a mesma coisa Ah, já gravei faz três meses Nem lembrava Ahn Aqui, ó Pra ser Safado Vamos lá, time Rodada dois Rodada dois Time, já liga pro Lester Coloca aí, ó Só um fica de Como que chama? É Nossa, mano É muito alto Por isso que os caras demoravam subir Nossa, mas qual que é o sentido De fazer demorar tanto assim? Não entendi Mas tá bom, né? Fazer o quê? Ah, é pra isso? Ah Agora entendi os flares Ah, mano Muito injusto, véi Os caras já sabem os negócios Meu Deus Ai Corre, corre, corre Meu nariz coçou Meu nariz coçou Ai, se alguém acertar isso aqui Nós estamos no sal, mano Aí, boa Boa Aí, galera Conseguimos, hein? Chegamos aqui Liguem pro Lester Ó, e cada um passa num canto Ao mesmo tempo, tá? Cadê o cara? Não liga pro Lester ainda, não Cadê? Boa Vai, vai Vamos por aqui Vamos por aqui Vamos Ai, passou, passou Passou Vai, vai Vai, Tachugo Vai, Tachugo Essa garota Passou, Tachugo Não Não, monta, levanta Levanta Não No cantinho, véi Nossa Meu brother morreu também? Tá caindo ali? Acho que sim, né? Galera Dislike O serviço mais injusto O serviço É super legal Mas É muito injusto Fazer com quem já sabe Véi Ah, não Mano Mas tá bom Faz parte Espero que vocês tenham gostado Desse verso Meio zoeiro Pô, Junior Punk Vai ter volta, hein Vai ter volta Galera Coloquem no comentário Qual seria a melhor trollada Pro Junior Punk Coloquem no comentário Sejam o mais criativo possíveis Tá? Porque Véio Esse vídeo vai ficar marcado no meu coração Eu quero me vingar do Junior Punk De uma maneira muito épica Tá bom? Então Eu espero que vocês Deixem bons comentários aí E o motorista do Uber Já fez uma coisa legal Que quando eu ver o Junior Punk Alguma vez na minha vida Provavelmente eu vou ver Né? Pessoalmente Se isso acontecer Eu vou fazer o Junior Punk Dançar funk No meio de muita gente Tá bom? Beleza? Ô louco É isso aí, galera Quem quer ver isso aí Deixa o like E também, por favor Coloquem alguma Alguma trollagem Que eu posso fazer com o Junior Punk Em vídeo Sem ele perceber Tá bom? Vou nessa, galera Um forte abraço Tamo junto Até o próximo vídeo aqui no canal Deixa o like E é isso aí Um vídeo a mais Todos os dias Aqui no canal Um forte abraço E fui